As oficinas acontecem em um intervalo de duas semanas e a cada encontro no centro de assistência social Copiosa Redenção em Campinas, novas dúvidas são tiradas Quando a conta chegava a gente tentava procurar de onde vinha aquela conta cara e depois que eles vieram aqui e deram a explicação, eles me orientaram que a minha lâmpada ela consumia muita energia depois que eles me explicaram eu troquei todas as lâmpadas por lâmpada fluorescente, a LED minha conta diminuiu consideravelmente O projeto de extensão é de autoria do professor de engenharia elétrica Francisco de Sales que acompanhado de dois alunos explica detalhes de tudo o que envolve iluminação e conforto térmico considerando a sustentabilidade ambiental O tema envolve conforto térmico, pode ser um ventilador, uma torneira elétrica ou um aquecimento que pode ter dentro de uma casa ou até um ar condicionado também como o da iluminação, existem diversos tipos de lâmpadas, diversas formas de iluminação isso tudo vem a contribuir e sempre tendo em foco a sustentabilidade Antes de participar dos encontros, a costureira Maria Pereira desligava todos os aparelhos eletrônicos antes de dormir e descobriu que a diferença no final do mês era praticamente insignificante Mas quando o assunto é o chuveiro, aí sim, ela descobriu que um detalhe pode ajudar a diminuir os gastos Quando está frio, você gasta mais, porque você vai aumentar, né? Para esquentar mais E quando está calor, você vai diminuir porque a água já sai aquecida, né? Ou morna ou deixa gelada já Esses assuntos, na verdade, eles são do dia a dia das pessoas, né? Você falar de sustentabilidade e falar de um conforto térmico, da iluminação está todo mundo preocupado, vamos falar assim, com a utilização de um chuveiro ou até com a utilização de uma lâmpada, isso é muito importante Mais do que uma aula, as oficinas funcionam através de um bate-papo bastante descontraído onde a interação é a chave para o sucesso Mais fácil que na escola, você aprende brincando, conversando Na escola você tem uma pressão, aqui não Aqui é tudo conversando, eles te deixam à vontade, eu adorei Aprendizado para os membros da comunidade que diminuem seus gastos preservando o meio ambiente e também para os alunos que auxiliam o professor no projeto de extensão Adalto Brás conta que teve de aprender a passar o conhecimento que tem e Marco Antônio, que pretende dar aula no futuro vivenciou um pouco dessa experiência Passar o conhecimento para o próximo é uma coisa, parece fácil, mas é difícil Então desde o início agora eu estou tentando crescer nesse quesito para poder no futuro virar um ótimo profissional Quando a gente está no dia a dia, na faculdade, a gente estuda matérias técnicas estuda as pessoas que estão à nossa volta praticamente tem a mesma cabeça, as mesmas ideias Aí quando a gente conversa, a gente não acaba percebendo essa dificuldade que a gente tem quando a gente vai conversar com pessoas diferentes e a maior dificuldade mesmo foi pegar o tema e passar para eles de uma maneira simples, fácil E aí